e treinamos mais de não sei quantos milhares de pessoas nesses dez anos com atividades ininterruptas toda semana. Até então, até março do ano passado, fazíamos o presencial e agora pela web, que dá mais friozinho na barriga, era um assunto que nós estávamos comentando aqui nos bastidores. Então, é um prazer, uma satisfação imensa por sugestão do Márcio. Márcio Gomes é nosso coordenador de transplante do Hospital São Lucas. Tenho certeza que, sem o trabalho do Márcio, nós não conseguiríamos, não teríamos esse movimento tão grande que estamos tendo de transplante lá no nosso hospital. Então, o Márcio sugeriu a participação do doutor Joel de Andrade, meu amigo de muitos e muitos anos, é melhor nem falar muito de quantos anos, mas o Joel que é uma figura importante no transplante de órgãos, afinal, Santa Catarina, de onde é hoje, sem dúvida nenhuma, o centro, a cidade que mais capta órgãos, isso graças ao trabalho insano do Joel. Joel é doutor em administração pelo COPEAD, é coordenador de transplantes do Estado de Santa Catarina, e mais que isso, é um intensivista raiz, isso é muito importante, um intensivista raiz. E a Daniele Nascimento, muito obrigado, Daniele, é enfermeira coordenadora da Organização de Procura de Órgãos da Zona Norte do Rio de Janeiro, Opo Norte Rio de Janeiro. Então, é com grande satisfação que nós recebemos os dois, e o Márcio vai ser, então, o estimulador das perguntas etc. Como é que chama mesmo, Márcio? Moderador. Moderador. Não, o moderador sou eu, você que é o estimulador das perguntas. Isso, vamos estimular o debate. O debate, exato, o estimulador dos debates. E nós estávamos num momento, inicia-se o mês de setembro, chamam de setembro verde, que é o mês de captação de órgãos, doação. Nós iniciamos o primeiro mercredi do mês de setembro, falando sobre captação, e o último mercredi será sobre os transplantes em geral, o que está acontecendo, o especial etc. Então, acho que vai ser importante a gente fazer isso. Nós, os hospitais, nas empresas hoje chamadas ESG, que só se fala nisso, compromisso com o environment, o meio ambiente, com a sociedade, o S de society, e o G de governança, só é empresa adequada, uma empresa ESG, tem compromisso com o ambiente, com a sociedade e com a sua governança interna, externa, em suma. E um dos maiores compromissos da sociedade, com a sociedade que um hospital pode ter, é o compromisso de estimular a captação de órgãos e fazer programas adequados em cada hospital de captação de órgãos. Então, sem mais conversa, Joel, meu amigo, muito obrigado, a palavra é sua. Obrigado, Marcos, Márcio, Ana, Obrigado, Daniele, por poder dividir essas apresentações com ela. Então, eu vou rapidamente compartilhar a minha tela. E, desde já, assumi um compromisso com vocês de que eu vou falar a verdade. Não a verdade no sentido de que nós detemos a verdade, mas a verdade no sentido de que esses são os propósitos mais firmes que a gente vem perseguindo nesses já 17 anos. O tempo voa, né? Outro dia me dei conta que há 17 anos eu assumi a coordenação de transplante Santa Catarina, cumpridos em maio, o último, e houve toda uma construção de um modelo baseado no melhor modelo do mundo e que eu vou poder apresentar para vocês. Então, vamos lá. Eu gostaria de começar apresentando para vocês uma ideia. Essa figura cedida pela doutora Daniela Salomão, que coordenou o SNT até o início desse ano, ela mostra basicamente o número de leitos de UTI nas diversas regiões, região norte, centro-oeste, sul, está aqui norte um pouco mais de 2 mil, centro-oeste quase 4 mil, sul 6 mil e 500, nordeste 8 e 200 e sudeste 23 mil. O número de neurocirurgias, 30 no norte, 29 no centro-oeste, 97 no sul, 90 no nordeste, 225 no sudeste, serviços de neurocirurgia, e as notificações de morte cefálica nas diversas regiões. Então, 440 no norte, 961 no centro-oeste, 2 mil, 494 no sul, 2 mil, 230 no nordeste, 4 mil, 674 na região sudeste. Esses são dados de 2018, quando o Brasil tinha um pouco mais de 44 mil leitos de UTI, 471 serviços de neurocirurgias cadastrados na rede pública, e 10.799 potenciais doadores. Por que eu estou detalhando essas informações para vocês? Porque se a gente quer buscar eficácia, eficiência, em termos de sistema de transplante, é muito importante entender que elas derivam de um sistema de saúde robusto. Um sistema de saúde não só público, público e complementar robusto. Os pacientes que morrem nas condições de morte cefálica, eles morrem depois de tentar ter a vida salva em alguma unidade que tenha atendimento neurocrítico, ou seja, neurocirurgia e também UTI neurocrítica. e isso é fundamental. Para reforçar esse aspecto, eu gostaria de mostrar para vocês esse detalhe. Quando a gente plota no Brasil as diversas regiões e compara as doações efetivas pelos leitos de UTI por 100 mil habitantes, a gente vai ver que o sul e o sudeste estão no topo, seguidos do centro-oeste, e mais abaixo o nordeste e o norte. Ou seja, quanto mais leito de UTI eu tenho, melhor é a doação. E isso, de novo, é lógico, porque o potencial doador deriva de um sistema de atendimento onde ele busca o sistema de saúde para salvar a sua vida. Mas, se todos os cuidados não são suficientes para salvar a sua vida, seria fundamental, então, que o diagnóstico de morte cefálica fosse feito e que, dessa forma, nós tivéssemos um doador, obviamente, com autorização da família. Então, é um processo com vários componentes importantes. Isso dito, é fundamental entender que as causas das baixas taxas de doação no Brasil, elas poderiam ser estratificadas mais ou menos desse jeito. Em primeiro, a subnotificação de morte cefálica. Ah, perdão. Ah, mas não é isso que aparece no RBT, o RBT traz um dado diferente. Esse dado nem vem no RBT. Claro que esse dado não vem no RBT, porque o RBT mede aquilo que é computado e, dessa forma, processado e mostrado. Mas, a gente sabe, e eu vou mostrar em seguida para vocês, que dois, três estados brasileiros já têm cem mortes encefálicas notificadas por milhão de população, enquanto os outros vêm para setenta, sessenta, quarenta, trinta. É muito pouco provável que existam diferentes, essas tão grandes, do ponto de vista de epidemiologia da morte cefálica. O mais provável é que essas mortes não estão sendo identificadas e, por isso, não são notificadas e, por isso, é provável que a primeira causa de perda de doadores no Brasil seja a subnotificação. Essa questão tem várias outras que derivam dela e que são muito importantes. Então, é fundamental ter um sistema de saúde preparado para identificar esses casos e isso se faz educando profissionais de saúde no processo de doação de transplantes e, especificamente, no aspecto diagnóstico de morte cefálica que, acreditem, ainda é muito deficiente e, em alguns lugares, absolutamente raro. Temos também as recusas familiares, as não autorizações das famílias, que, provavelmente, vem em uma segunda posição, a parada cardíaca e as contraindicações. as contraindicações, a única preocupação que a gente tem que ter é que elas não sejam contraindicações mal atribuídas e, no Brasil, a gente tem um grande número delas. Então, vendo um pouco do resultado do que eu acabei de falar para vocês, a gente tem aqui o norte, em vermelho, e a gente vê as notificações que chegam perto de 25, depois a região nordeste, que estão entre 25 e 50, a região centro-oeste, e a região sudeste, um pouco mais que 50, e a região sul, que já em 2019 identificava mais do que 75, por volta de 80 mortes encefálicas por milhão de população. Então, são sistemas de saúde que, nesse quesito de preparo para identificar potenciais doadores e notificais centrais, eles estão mais bem preparados. Provavelmente, nessas regiões, existem mais profissionais de saúde dispostos a realizar esse diagnóstico. E olha o resultado disso. Quando a gente vai olhar, então, para as regiões que notificam 25, elas doam menos que 5. As regiões que notificam por volta de por volta de 30, elas vão doar por volta de 10, que é o que está aqui. E as regiões, então, que notificam mais do que 50, vão doar por volta de 20 no ano de 19, e a região sul consegue evoluir para uma doação média que já era em 19, 35. E é preciso dizer que 35 é provavelmente mais do que a média europeia de doação por milhão de população. Então, o fato de nós termos no Brasil algumas regiões muito mais, digamos assim, instrumentadas para fazer esse trabalho, ele tem um significado central. Se algumas regiões podem, pois as outras regiões devem poder também. O potencial está todo colocado ali. basta que tomem os passos necessários para organizar o sistema. Então, vamos lá, detalhando um pouquinho a perda por recusa sobre as entrevistas realizadas por volta de 47 a 42% sobre o total de notificações que não tem tanto valor por volta de 28 a 25%. Bom, e dá para ser melhor? Pois é, dá para ser melhor? Na Espanha, o melhor país do mundo em atividade de doação e, obviamente, de transplante praticamente nos últimos 30 anos. Há 12 anos atrás, eles planejavam chegar a 15% de não autorização e, hoje, eles têm uma taxa que é por volta de 10% de não autorização. o que significa dizer que, enquanto no Brasil que identifica mal, mais ou menos 40% das entrevistas resulta em não autorização das famílias, e eu faço aqui um parênteses para dizer que isso é principalmente pela competência dos profissionais de saúde que lidam com essas famílias, não por uma questão familiar, na Espanha, de cada 10 entrevistas feitas, 9 resultam em autorização. De novo, eu morei na Espanha por um período curto, mas morei, o povo espanhol não é nada melhor do que o nosso. Agora, o sistema de saúde espanhol está muito mais preparado para trabalhar nessa questão de doação do que o nosso e são pessoas altamente capazes de lidar com essa questão. Então, como aumentar nossas taxas de doação? Basicamente, o que a gente precisa e é o desafio que cada um vai enfrentar todo dia, a gente precisa aumentar as notificações e diminuir as recusas familiares, diminuir a parada cardíaca e diminuir as contraindicações. Isso é o fundamental. Eu tenho que identificar mais e ser melhor nas entrevistas, na manutenção do potencial doador e ter certeza de que as contraindicações que estão sendo realizadas não estão mal atribuídas. Por isso, é fundamental, o Marcos falava no início, que a gente trabalhe melhor a questão dos profissionais de terapia intensiva e pronto-socorro, capacitando eles para atuar nesse processo de forma adequada. E quando eu digo de forma adequada, é de forma extremamente profissional, sistemática, com apoio e com todos os instrumentos que precisam para fazer esse processo rolar. Onde se faz busca, como eu melhoro a identificação, pois eu devo fazer busca em todas as unidades que têm ventilador mecânico. Obviamente, se o paciente não está em ventilação mecânica, a menos que ele esteja sendo ambusado, pois ele não está em morte cefálica, porque ele está respirando espontaneamente em drive. Mas as unidades com ventilação mecânica, sejam elas emergência, UTI neurocríticos, ou UTI cardiológica, ou qualquer UTI, é fundamental procurar diariamente esses pacientes. Quem identifica esses pacientes em morte cefálica eminente, que vão depois evoluir com morte cefálica? Basicamente, e essa é uma defesa que eu faço, uma defesa intransigente, basicamente, quem vai fazer isso são os profissionais das unidades de crítico. Cabe a eles fazer isso. São eles que têm que ser treinados. Em Santa Catarina, isso é muito forte na Espanha, a gente trouxe deles, nós vendemos sempre a ideia de que o diagnóstico de morte cefálica, ele não seja feito pela Comissão Hospitalar de Transplantes ou pela Organização de Procura de Órgãos, ele deve ser feito pela equipe assistencial. Se a equipe assistencial se diz incompetente, pois ela pode ter ajuda, inclusive a ajuda de um método gráfico complementar, mas não é salutar para o processo que regularmente as equipes de Comissão Hospitalar de Transplantes e de Organização de Procura de Órgãos envolvam-se no diagnóstico de morte cefálica. Isso não é uma realidade consolidada para nós, mas é algo que a gente continua buscando no dia a dia e em muitos hospitais onde existe uma composição das Comissões Hospitalares de Transplantes feita majoritariamente por médicos de terapia intensiva e enfermeiros de terapia intensiva. Isso já é possível porque eles acabam realizando essa tarefa dentro da unidade sem que precise vir alguém de fora. Aliás, essa é uma grande vantagem de ter médicos e enfermeiros intensivistas envolvidos com coordenação hospitalar e transplantes. É outra coisa muito forte no nosso modelo e que nós não inventamos, a gente derivou do espanhol. Quem nós vamos procurar, basicamente, nós vamos procurar pacientes graves, comatosos, sob ventilação mecânica e com lesão encefálica grave e irreversível. Aqui temos uma tomografia que mostra um quadro compatível com o que eu acabo de descrever e é fundamental que no dia a dia da nossa prática e em Santa Catarina, nos hospitais mais importantes, que são quase 20, nós fazemos essa procura três vezes por dia nas unidades de terapia intensiva. E isso está muito bem determinado, está mostrado pela literatura, existe essa publicação, Beatriz Domingues Gil, uma das autoras e atual diretora da Organização Nacional de Transplantes na Espanha, com o Paul Murphy e o Francesco Procaccio, pois demonstraram que com educação, treinamento e manejo de auditoria e performance, pois, e ainda, liderança clínica, é possível estabelecer rotinas dentro das instituições de procura sistemática de potenciais doadores e sempre lembrando que esses potenciais doadores eles obedecem a essa classificação. Eles são possíveis quando o Glasgow 3 é detectado e tem ausência de três reflexos de tronco e é potencial quando se inicia a exploração diagnóstica. E o local de busca, eu vou repetir, são todas as unidades onde exista a ventilação mecânica e isso é fundamental que se desenvolva. Vou mostrar para vocês agora um pouco de como nós éramos e depois para onde nós fomos. Em 2003, 2004, enquanto aqui em cima a gente tem os dados da Espanha, enquanto a Espanha já tinha praticamente 34 doadores por milhão de população, quer dizer, o Brasil agora está por volta de 15, a Espanha já tinha 34, isso era 2003, e 2004, Santa Catarina e o Brasil tinham por volta de seis, sete doadores por milhão de população. Nessa época, em 2005, mais precisamente, eu assumi a central de transplantes, nós começamos a buscar um modelo e esse modelo é o que eu vou vender para vocês. Ele está vastamente publicado, é a experiência espanhola como um país de liderança nessa área, que medidas foram tomadas, tem várias, aqui mostrando basicamente a evolução da doação na Espanha, que em 1994, há bastante tempo, a Espanha já tinha 25 doadores por milhão de população e ela atinge em 2019 praticamente 50 doadores por milhão de população. Aqui existe um misto, em verde, são os doadores em morte encefálica, em amarelo, os doadores em assistoria, que é uma modalidade que nós não temos. De todo modo, observem vocês que o que seria mais ou menos o topo, o limite superior da doação em morte encefálica, a Espanha já atingiu em 2005, ou seja, tem boas décadas de experiência nessa área. E como? São várias medidas, existe a profissionalização da coordenação de transplantes, é uma atividade reconhecida no âmbito sanitário do país, mas muito, muito do que se conseguiu foi através disso. Curso de doação em transplantes em medicina intensiva, feitos em Barcelona, em Granada, e não se forma um residente de UTI na Espanha sem que ele tenha tido pelo menos um curso geral do processo de doação em transplantes e um curso específico de comunicação de notícias em situações críticas. Ou seja, todos os profissionais recebem uma sólida formação nessa área no seu processo de formação. E, basicamente, todas as publicações que se pode pensar de interesse para a área de doação, pois são desenvolvidas em parceria entre o governo espanhol, a ONT, os profissionais da ONT, e os profissionais de terapia intensiva da Espanha. Então, é fundamental essa troca de cultura, porque ela não só trabalha em formação, como vai viabilizando a mudança da prática cotidiana do trabalho. Bom, Santa Catarina, nós priorizamos muito, muito, muito a educação, eu já vou mostrar isso para vocês com algum detalhe maior, mas esse é o mapa de Santa Catarina e eu queria chamar a atenção para vocês de algumas questões. As bolinhas amarelas, elas representam, basicamente, as cidades onde existem os 53 hospitais doadores. Nós temos, no Estado, 53 hospitais que doam órgãos. E os círculos que têm triângulos dentro, eles representam as cidades onde tem transplante de órgãos. Então, um princípio fundamental que a gente conseguiu produzir aqui, reproduzir, é que alguns hospitais transplantam, mas muitos doam. Com um detalhe importante, os hospitais que transplantam muito são grandes doadores. É uma cobrança que o sistema faz. Qualquer um que pretenda transplantar em Santa Catarina, antes de transplantar, tem que vocacionar a sua instituição para ser uma instituição doadora. Não importa quanto, o que importa é que ela exerça plenamente a sua capacidade de doar. Algumas instituições não têm muitas mortes cefálicas, mas elas comparecem com doações. Então, nós temos esse mapa mostrando como a atividade é bastante espalhada e, só para vocês terem ideia, Florianópolis de São Miguel do Oeste, pois são por volta de seiscentos e tantos quilômetros de viagem. Então, isso tudo torna as coisas um pouco complexas. E o que nós conseguimos educando, 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 treinando, aprimorando alguns aspectos de gestão, foi basicamente isso. Em 2004, nós tínhamos sete doadores por milhão de população e identificávamos 18,8, 19. eram praticamente três mortes encefálicas para cada doador que nós produzíamos. Os anos foram passando, a identificação foi aumentando, 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 e eu, obviamente, chamo a atenção de vocês para esses números 88,4, quase 90 e 47,4. Em 19, o último ano livre da pandemia, nós chegamos praticamente a 50 doadores por milhão de população, perto de alguns dos melhores resultados do mundo, e isso foi feito às custas de um aumento progressivo da identificação. Então, hoje, nós identificamos quase 600 pacientes em morte cefálica, ou um pouco mais do que isso, em Santa Catarina a cada ano, e transformamos, nesse ano aqui, mais da metade deles em doadores, que é um elemento muito importante que eu quero mostrar para vocês também. A gente controla muitos dados, divide o estado por regiões, e em cada região a gente analisa população, notificação, taxa de doação, taxa de não autorização familiar, e taxa de efetivação, e temos também as taxas globais, e é muito importante porque a gente vai acompanhando, vendo e planejando o que vai fazer em cada região. Esses são os resultados de janeiro, junho de 2021. E realizamos auditorias, ou seja, há mais ou menos uns sete anos, nós fomos fazendo auditorias no número crescente de hospitais. Primeiro, nos mais importantes, nos três, depois cinco, e hoje são quase 20 hospitais que são submetidos à auditoria. O que é submeter ao hospital à auditoria? É auditar todas as mortes que ocorrem com o paciente conectado ao tubo. A gente vai, busca os dados clínicos e depois identifica se aquele paciente não era morte cefálica, era uma pancreatite necrohemorrágica, por exemplo, ou se ele morreu com AVC hemorrágico enorme, sem reflexos, com evoluções mencionando morte cefálica, isso configura o que a gente chama de escape. Então, preste atenção, eu acabei de falar para vocês que a gente tem mais de 600 mortes encefálicas notificadas em Santa Catarina a cada ano. Nesse ano de 20, nós tivemos outras 195 mortes suspeitas de possíveis mortes encefálicas. Ou seja, nós tivemos um escape da ordem de mais ou menos 25% num dos melhores estados do Brasil. Você imagina o que se pode achar em uma auditoria semelhante em outras unidades da federação. Nós temos também um sistema de procura de doadores online. É um sistema que agora está passando por algumas dificuldades, mas segue funcionando. Os coordenadores diariamente revisam seus hospitais e sobem dados de possíveis doadores e nós vamos acompanhando. Então, está aqui o nome dos hospitais, como vocês podem ver, a identificação e o status de cada paciente. Esse é o nosso sistema estadual de procura e esse não está restrito aos hospitais onde se realiza a auditoria. Esse é de todos os hospitais. Então, o processo é simples, busca ativa, tem lesão neurológica grave, se não, não registra nenhum paciente, se tem, registra o paciente e segue. Se o paciente evolui em morte cefálica, pois basicamente a gente vai acompanhar ele até o último momento e ao desfecho se a família, se o diagnóstico foi completo ou não e se a família autorizou ou não. Isso é fundamental para o nosso trabalho. E, rapidamente, queria mostrar para vocês, pois esses são cursos estaduais, cursos gerais de doação e transplantes, esses são cursos de comunicação de morte cefálica, perdão, de comunicação de notícias em situações críticas, nós fazemos com o máximo de 24 alunos, todas as atividades de educação, elas têm muito mais do que a função de treinar pessoas, elas têm a função de informar e de nos permitir fazer um gerenciamento de recursos humanos. Dentro dos cursos, nós encontramos pessoas que são absolutamente fantásticas nesse trabalho e pessoas que não podem fazer esse trabalho e a gente vai seguindo, afastando aqueles que não devem trabalhar conosco e puxando para perto de nós os que devem. Então, esses são muitos cursos, nós temos, vamos lá, nós temos dois estaduais com todo o sistema, um no começo do ano, um no final do ano e depois mais dez cursos regionais e vários cursos de comunicação e morte encefálica por todo o Estado. Esse é um curso estadual, normalmente a gente conta com palestrantes brasileiros e de fora do Brasil e são encontros, de novo, de muita troca de informações, de muita liga entre as pessoas no sentido de estimularem a fazer melhor o seu trabalho e é sempre estimulado nesses cursos estaduais que as melhores práticas do Estado sejam mostradas. Ou seja, quem dá aula é quem faz melhor dentro de Santa Catarina essa atividade. Aqui, um outro curso de morte encefálica, um outro curso de comunicação de notícias em situações críticas. Esse rapaz aqui, ele é contratado de uma empresa para cuidar do audiovisual, pois se precisar dar o curso, ele já está preparado porque ele já assistiu 150 cursos e muitas vezes ele nos ajuda na condição do curso com algo que a gente tem esquecido. Estou indo para os slides finais, queria mostrar para vocês uma questão que acho fundamental. Santa Catarina, com o sucesso, muito bem-vindo, do vizinho Estado do Paraná nessa área, Santa Catarina, pois já teve alguns anos que não foi o melhor Estado em doação, mas quando a gente olha a efetivação, pois nós temos um resultado que é bastante impressionante. Essa é a efetivação de 19, que é quase 54%, ou seja, muitos Estados precisam ter três ou quatro notificações para fazer um doador, mas 25% de efetivação. Nós fazemos mais do que 50% de efetivação e eu não preciso dizer para vocês, com a pandemia a efetivação diminuiu, mas nós, antes da pandemia, tivemos três ou quatro anos consecutivos de mais de 50% ou por volta de 50%. Isso tudo faz com que, do ponto de vista comparativo ao Brasil, a gente tenha uma evolução que é essa. Quer dizer, o Brasil, em 2007, tinha 6,3%, e nós tínhamos já 14,8%, ou seja, três anos depois daquele cenário inicial. Então, nós fomos crescendo, 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 e chegamos a ter, alguns momentos, quase três vezes o resultado da média brasileira de doação. A que se deve isso? Basicamente, a adoção de um modelo de gestão, e há um elemento central que eu julgo sempre o principal, educação, educação, educação. Lembrando que a educação é multimodal nos seus aspectos e na sua utilidade. Nós fazemos muita gestão de recursos humanos enquanto treinamos os profissionais. o que eu mostrei para vocês está publicado. A gente fez isso durante o doutorado no Rio de Janeiro com o professor Kleber Figueiredo, impacto das iniciativas educacionais e organizacionais na doação de órgãos no estado do sul do Brasil na última década. Está tudo colocado ali nos detalhes e o impacto período a período. e eu não gosto de apresentar esses dados sem reconhecer o papel de quem, de fato, tem que ser reconhecido. Então, como reconhecimento, nós somos muito gratos e queremos reconhecer a grande contribuição dos profissionais de terapia intensiva, médicos e enfermeiros e dos coordenadores de transplantes. Essas pessoas dedicadas, junto com as famílias dos doadores, são os grandes protagonistas nessas intervenções que salvam vidas. Muita gente se esquece disso, mas o trabalho da coordenação de transplantes é fundamental e, sem doação, não há transplante. Então, existe muito destaque ainda no Brasil para a questão dos transplantes e eu acho que os transplantes são admiráveis e eles merecem todo o respeito, mas a coordenação, se não tiver o seu lugar, o sistema, basicamente, não anda. muito obrigado, eu estou disposto a quaisquer questões que vocês queiram fazer e me despeço temporariamente e passo a palavra adiante. Por favor. Joel, muito obrigado. Mais uma vez, uma apresentação pontual, excelente, que você sai com dados na cabeça e dizendo assim, puxa vida, a gente tem que chegar lá, não é, Daniel? Daniel, Márcio, nós temos que chegar lá. Eu hoje li alguns levantamentos que aconteceram com a diminuição de transplantes durante a pandemia e o Brasil diminuiu de 2019 para 2020 29% na efetivação de órgãos transplantados, enquanto o mundo, de um modo geral, diminuiu 16%. Estados Unidos diminuiu 4%, 4%. Você tem países na América Latina, como Chile, que diminuíram cinquenta e tantos por cento na efetivação do transplante. E o que a gente percebe é que não foi por falta de notificação, nem de notificação, nem transformação em potenciais doadores. Os motivos, eu não os conheço, eu não sei se vocês têm, quais foram os principais motivos de ter diminuído tanto os transplantes. Provavelmente porque tinha muito doente de COVID, internado, e com isso diminuiu a possibilidade desse movimento de doentes dentro dos hospitais. Daniele, e o Rio de Janeiro, Daniele, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Vamos em frente, a palavra é sua. Vou compartilhar aqui com vocês. e o que vocês têm, o que vocês têm aqui? Esse silêncio é, assim, um silêncio chato, coitado. Daniel, eu ia te estar... Pronto, Daniel, eu ia falar qualquer coisa para você não ficar muito tensa. É o que eu tinha fechado. Pois é. Pronto, está compartilhando, Daniel. Bota aí, bota a apresentação, por favor. Só um momento. Fica todo mundo cagado. E o pobre, coitado, fica ali... Fica mais tenso ainda. É mais tenso, mais tenso. Obrigado, Daniel. Deixa eu só voltar aqui. Só um momentinho. Então, boa noite a todos. Eu sou a enfermeira Daniela e sou coordenadora da Opo Norte, que ela é localizada no Hospital São Francisco, na Providência de Deus. E lá a gente recebe todas as informações da notificação da CNCDO, do Rio de Janeiro, para a nossa região. Então, eu vou direcionado para uma região, região da Zona Norte. Vou estar passando aqui para vocês, para vocês entenderem um pouquinho. Está me ouvindo? Sim, sim, bem. Tá. Então, aqui, essa é a nossa divisão, mesmo do Rio de Janeiro. Eu tenho aqui no azul a Opo Petrópolis. No verde, eu tenho a Opo Taperuna. No amarelo, eu tenho a Opo Barra Mansa. No laranja, eu tenho a Opo Sul, que, por algumas situações, ela virou a Opo Pet, que é o Programa Estadual de Transplante. No Rio de Janeiro, nós viramos um programa. E em roxo, eu tenho a Opo Norte, que é onde eu faço parte, que eu assumi a coordenação de enfermagem dessa área. Então, não sei se o Joel conhece bem o Rio de Janeiro, que eu sei que conhece. E eu pego desde o centro da cidade até Bangu, apesar de Bangu ser Zona Oeste. Então, na nossa divisão, Bangu virou Zona Norte. Então, nós temos 94 hospitais dentro dessa área. Então, essa divisão é dividida por um milhão de habitantes. Mesmo a Opo Norte sendo tão pequenininha, que é esse rostinho aqui, nós pegamos mais de 3 milhões de habitantes. E nessa área toda, eu só tenho duas sidotes exclusivas. Todas as outras são sidotes atuantes, porém não exclusivas. Então, para a gente falar um pouquinho do que eu sempre... É o meu questionamento maior, que é a falta de conhecimento não só dos profissionais, não só das pessoas de fora, até mesmo de hospitais transplantadores. A gente ainda tem algumas dificuldades por falta de conhecimento do protocolo inteiro de morte cefálica. Eu acho que o que mais é difícil para a gente é mesmo a questão cultural de falar da morte. Falar da morte é meio complicado, então, até mesmo para poder falar com a minha família, quando eu fui falar que eu era doadora, eu falei, precisamos falar um pouquinho da morte, de como... Por que a gente não fala como a gente quer ser enterrado, de como vai ser a roupa? A gente só quer saber sobre como vai ser o casamento, como vai ser a gestação, e a gente não para um pouquinho para falar da morte. Minha mãe bateu em todas as madeiras da casa, e eu falando com ela, eu falei assim, a gente precisa conversar. Até que ela parou para entender sobre o que é o protocolo de morte cefálica. Então, ela não sabia muito bem no que eu trabalhava, no que eu fazia, e ela ficou sabendo que há seis anos o que eu faço, que é falar com as famílias sobre todo esse processo, ajudar os profissionais sobre o protocolo de morte cefálica, treinar e capacitar esses profissionais para estar falando e acolhendo essas famílias. Então, eu acho que a nossa maior dificuldade, realmente, é na questão do conhecimento e quebrar alguns tabus. Então, essa falta de conhecimento, ela tem feito... tem dado bastante impacto nessa decisão final dessa família. Porque o que a gente tem visto aqui no Rio de Janeiro ainda tem muitos erros de protocolo de morte cefálica. Por questão de temperatura, por questão da pressão. Então, para determinação até mesmo de causa à morte. Então, a gente ainda tem algumas dificuldades, e a gente tem que ir a muitos hospitais invalidando o protocolo e auxiliando e orientando essas equipes com relação ao protocolo de morte cefálica. Então, o nosso maior desafio mesmo é essa baixa de quantidade de doadores, até mesmo por conta do COVID. Então, nós tivemos uma queda aí bem considerável. Então, nós não diminuímos na notificação, mas diminuímos na efetivação mesmo. Muitas exclusões clínicas por conta do COVID. Ainda temos ainda grande número de pessoas nessa lista, que a gente fala fila, mas é uma lista. O preconceito, eu ainda... Até mesmo quando a gente faz algumas publicações, eu recebi de um profissional de falar sobre ainda tráfico de órgãos, ainda tem pessoas que ainda acreditam nessa questão do tráfico de órgãos, que me deixa realmente triste em saber que ainda tem profissionais que pensam dessa forma. A questão da autorização familiar, a gente tem mudado bastante a nossa visão com relação a essas famílias. Eu peguei e colei um pouquinho do Joel quando eu entrei nessa trajetória aí e comecei a colher essas famílias desde sempre. Quando falava que era uma lesão neurológica grave dos meus principais hospitais, eu tenho três a quatro hospitais que eu foco. Então, esses hospitais, eu acolho todas essas famílias com lesões neurológicas graves. E essa família, quando a gente fala que o gato sobe no telhado, ela já tem uma pessoa para confiar e perguntar sobre o protocolo e a gente orienta e esclarece, conforme também está na lei. Então, a gente fala sobre a suspeita de morte cefálica, mas pergunta sobre todo o processo e a gente orienta e esclarece sobre o processo todo. Então, a gente tem diminuído aí muitas indecisões, muitas pessoas que antes não falavam sobre doação. sobre doação e quando você fala do protocolo de morte cefálica, ela já sinaliza que é ou não é doadora e a gente já começa a desfazer alguns nós que podem aparecer no caminho. E a falta mesmo de conhecimento dos profissionais de saúde, que ainda me incomoda bastante. A gente ainda tem profissionais enfermeiros com a fala de que diagnóstico é médico, e existe diagnóstico de enfermagem. Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar. Não é tudo que é diagnóstico, é um diagnóstico médico. Existem algumas literaturas que falam sobre o diagnóstico de enfermagem e é o que a gente tem que focar. Com relação ao Setembro Verde, isso tem nos ajudado bastante em algumas unidades por conta do esclarecimento da população e até desses profissionais. Então, quando a gente coloca aí algumas campanhas em alguns hospitais para falar sobre o Setembro Verde, para falar sobre a doação de órgãos, a gente consegue trazer bastantes pessoas com dúvidas e a gente consegue esclarecer sobre todo esse processo. Então, eu acho que o Setembro Verde não deveria só ser em setembro. Eu acho que isso deveria ser para todos os meses. Mas como a gente foca em setembro, então, que ele venha para nos ajudar, trazendo o Verde da Esperança e fazendo com que outros profissionais abram mais a mente e consiga nos ajudar nesse processo. Então, é só para passar para vocês, na Lei Federal, 94-34 de 97, no artigo 13, ele já fala sobre que é obrigatório a todos os estabelecimentos de saúde a notificar os protocolos de morte cefálica. E agora eu coloquei isso nas minhas apresentações, uma informação que eu acho que tem mudado muito a trajetória da Opo Norte, que a abertura do protocolo de morte cefálica não é para a doação de órgãos. A abertura do protocolo de morte cefálica é para garantir aquele indivíduo e aquela família o direito ao diagnóstico. Então, quando eu comecei a determinar isso nas minhas falas, as pessoas começaram a notificar pacientes com 70, 80 anos, que são pacientes com órgão estendido, que a gente consegue ser doador. Então, a gente começou a ver que, ah, mas tem 80 anos, eu vou abrir protocolo de morte cefálica? Sim, você vai abrir o protocolo, não é para a doação de órgãos, você vai abrir o protocolo porque ele tem o direito ao diagnóstico. E com isso, a gente conseguiu mudar um pouco a visão, pelo menos da minha área, sobre alguns hospitais que pensavam que o protocolo de morte cefálica era apenas para a doação de órgãos, era apenas para, não para garantir o direito mesmo do diagnóstico. Então, com isso, a gente conseguiu fazer com que a gente aumentasse as notificações, mesmo porque alguns profissionais já excluíam, excluiu aquele paciente, não abriu o protocolo porque o Rurachá que era para a doação de órgãos, então ele já nem abriu o protocolo. Então, agora eles, tendo essa visão, deu uma melhorada, pelo menos na minha área. Então, para poder mostrar para vocês, de janeiro a junho, a maior parte das causas da não doação do Rio de Janeiro foi a... Nós tivemos aí, em 2020, 433 notificações, para 2021, na mesma época, 477, nós tivemos um aumento nas notificações. E as entrevistas realizadas em 2020 foi maior, 248 para 225. As recusas familiares em 2020 também estavam maiores, 70 para 58. Porém, as contraindicações subiram mais, que são as contraindicações até mesmo pelo Covid. Então, nós tivemos aí, de 2020, 133, e 2021, 193. Aumentamos também as paradas cardíacas, de 47 para 57. E ME não confirmado também, por conta de treinamentos, a gente conseguiu aí diminuir. Foi até uma queda aí pouca, mas eu acho que até o final do ano, a gente consegue aí melhorar ainda mais esses números. E tivemos aí as outras situações, que chega aí entre... Que 2020 era 20, e hoje conseguiu diminuir aí para 11. Com as negativas familiares também do Rio de Janeiro, nós tivemos aí um boom, que eu acho que... Eu montando esses slides, eu consegui ver que para 2019, a gente ainda tinha um aumento grande de recusas. E nós tivemos aí zerando as porcentagens, que são familiares descontentes. Então, antes nós tínhamos muitos familiares que eram descontentes, hoje a gente já diminuiu com 0%, nesse período de janeiro a junho. Incompreensão de ME, de protocolo de morte cefálica, ou da morte cefálica em si, nós diminuímos também, chegando a 0%. E... Pessoas indecisas, são aquelas famílias que estão indecisas. Hoje as pessoas têm falado um pouco mais sobre a doação de órgãos, e com isso, eles já vão com a mente de que já foi falado sobre isso, minha mãe ou meu pai já decidiram sobre o que eles queriam, e não tem mais a indecisão. Então, eu acho que isso para a gente foi um grande avanço, que isso mostra que o acolhimento, esse acolhimento está sendo bastante significativo, e está conseguindo diminuir bastante situações que para a gente antes eram graves. Então, esses são os meus parâmetros, parâmetros da Opo Norte. Então, aí eu tenho 2020, 2021, de janeiro a junho, eu tive aí 18 notificações em 2020, 21, 14, em janeiro, doações 10, 21, 5, e negativa familiar 1 e 1. Então, a negativa familiar para a Opo Norte, ela é bem baixa, tá? Então, quando a gente consegue, quando a gente atinge, assim, mais de 5 no mês, eu já puxo a minha equipe para conversar, porque a minha equipe, ela tem que acolher a família desde o início, quando eles não conseguem dar conta de várias situações, de ter várias notificações no dia, eu assumo também, e vou para a rua, para ajudar e acolher essas famílias, então, nós tivemos aí, para a gente, o que foi uma queda foi em abril, em abril, não, em março, então, em março, aí, eu tive, em 2021, 15 notificações, 7 doações e 0 de negativa, e agora, em junho, 16 de notificações de 2021, 7 doações e 3 negativas, então, aí, eu tenho já 3 negativas, que foi quando a gente já deu uma ligada aí na lanterna, para poder saber o que aconteceu, para estar analisando essas situações, mas, fazendo a comparação da Opo Norte com o Rio de Janeiro, de janeiro a junho, o Rio de Janeiro teve 167 doações, de janeiro a junho, e a Opo Norte, 45, isso corresponde a 26% do Rio de Janeiro, então, eu considero que meu número é um número considerável, então, eu acho que eu tenho bons números, e com essa diminuição também das negativas da minha equipe, então, a minha perspectiva é treinar realmente todos da equipe, tentar treinar o maior número de profissionais da minha área, capacitando médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, acolher todas as famílias com lesão neurológica grave, aumentar o número de hospitais com CIDOT exclusivo, eu comecei a fazer umas reuniões tentando incentivar, mostrando números, meus principais hospitais, eu mostrei para eles de 2019 até 2020, o que eles tiveram de notificações, o que eles tiveram de doações, o que eles poderiam ter melhorado, então, eu consegui mostrar isso para as direções, e a gente está vendo aí como conseguir fazer com que esses principais hospitais fossem uma CIDOT exclusiva, em 2019, eu consegui com essa, até a Alpo Norte recebeu um prêmio da CNCDO, do PET, com esse aumento aí de conseguir colocar um hospital municipal sem ser uma CIDOT exclusiva, dentro dos 10 hospitais que mais notificam no Estado, então, o Hospital Sousa Guiá, que foi o hospital que a gente conseguiu colocar aí dentro dos 10, conseguimos treinar desde a recepção até a direção, então, quando a família chega com o nome do doente, a recepção já sabe que esse paciente está em protocolo de morte cefálica, já tem, já direciona essa família para me chamar, então, ele já me chama, a gente já conversa, e ali ele tem um acolhimento diferenciado, ele vai ter uma entrevista, uma visita num horário diferente, uma quantidade de pessoas que vão estar sendo autorizadas a se despedir e conversar, então, a gente conseguiu fazer com que aumentasse aí o número de doações, de notificações nesse hospital, então, esse foi o meu projeto piloto, que a gente está tentando fazer com que os outros hospitais também briguem por essa ideia, então, melhorar também a manutenção, diminuir as perdas de PCR, e o nosso resultado esperado é que quanto mais se aumenta na notificação, a gente consiga mais doações, então, fazer com que os profissionais parem de excluir por conta deles, às vezes por idade ou por um tumor cerebral, então, eles acabam excluindo e com isso acabam não notificando, então, a nossa intenção é fazer com que eles notifiquem tudo. Essa é a minha equipe, minha equipe é composta por apenas três enfermeiros, por isso que eu falo para vocês que a Zona Norte são 94 hospitais, e mesmo com três enfermeiros, na época em 2019 que a gente conseguiu colocar o hospital sem uma cidade exclusiva dentro dos 10 mais, só era eu e a enfermeira Patrícia, então, com dois enfermeiros a gente conseguiu colocar esse hospital dentro dos 10, e hoje nós temos, desde janeiro, o enfermeiro Leonardo, que assumiu a Opo Norte, então, eu tenho dois plantonistas e eu como diarista, e a gente conseguiu levantar esses números, graças a esses três profissionais que brigam aí, esses dois outros profissionais que brigam junto comigo aí todos os dias. e a fala que eu sempre carrego para mim, que sem doação não há transplante, porque eu era enfermeira do transplante, eu era enfermeira do CTI de transplante, onde eu recebia os pacientes transplantados, renais e hepáticos, e eu queria entender como é que aquele órgão chegava até mim, porque eu não tinha estudado sobre isso, e foi quando eu me deparei que eles me solicitaram para eu mudar de setor, e eu saí de CTI para fazer parte da Opo Norte, então, eu me apaixonei pela, a gente fala que é o bichinho da doação, então, eu me apaixonei pela doação, então, hoje eu falo sobre doação de órgãos, converso sobre doação de órgãos, e treino equipes, então, hoje eu dou aula na UERJ, eu dou aula em alguns, como preceptor em alguns, alguns hospitais, então, muitos hospitais ainda precisam ainda de bastante formação, só para poder falar um pouco desse menino, que esse menino agora, já tem já alguns anos já que ele se foi, mas, ele eu carrego agora para todas as minhas apresentações, porque ele, ele representa exatamente essa fala, né, que sem doação não há transplante, Luiz Felipe, um menino de 16 anos, febre amarela, ele teve uma hepatite fulminante, e ele precisava de um transplante de fígado urgente, e as pessoas começaram a me mandar mensagem, você precisa arrumar um órgão para o Luiz, você precisa arrumar um órgão para o Luiz, e foram para redes sociais, e a mãe foi para as redes sociais, pedindo um fígado para o Luiz, e até que, quando apareceu um fígado para o Luiz, com mais de 48 horas, já que ele estava internado grave, o Luiz, ele sangrou, né, ele teve uma veia morrásico, e abriu a pupila, quando a equipe levou para o, para a TC, realmente era uma veia morrásico, que não tinha mais o que fazer, e a mãe veio me procurar, né, para perguntar, então, já que ninguém salvou a vida do meu filho, eu posso ser doadora de órgãos? E, infelizmente, eu tive que falar para ela que eu não poderia ser por conta, né, da febre amarela, e, hoje, ela carrega isso aí como vida, né, porque era o seu único filho, então, ela tatuou, né, a doação, e ela fala hoje sobre doação de órgãos, porque foi a falta dela que ela perdeu o filho, e, então, por conta disso, eu carrego para a vida agora, isso já deve ter mais de quatro anos, e sem doação não há transplante. então, obrigada. Bom, emocionante esse final, quer falar alguma coisa, ou, tomar? Não, não, eu ia falar para você conduzir aí os debates e dizer para o pessoal que está assistindo que o chat está aberto ou que o Neuei para alguma colocação, alguma pergunta, alguma coisa. que eu ia dizer também, quem estiver assistindo e quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, fica à vontade aí que eu vou controlando por aqui, mas, enquanto isso, assim, primeiro, dizer a qualidade da apresentação dos dois, né, da Daniel, e super concordo, eu anotei até alguns pontos aqui, mas acho que o principal ponto de tudo é a educação, né, se a gente traz essa formação básica para o profissional de saúde, você lá na ponta, no outro extremo, você acaba aumentando o número de doação e acaba te rodando mais rápido aí a fila e tirando esse número que hoje no Brasil são mais de 40 mil pacientes esperando um órgão aí na fila. Eu e a Daniela, a gente se conhece já há um tempo, então, assim, a gente trabalhou junto com outras duas enfermeiras, a gente levou para o congresso da BTO de 2019, que foi em Campinas, um trabalho que a gente fez nas universidades aqui do Rio de Janeiro, onde a gente fez uma pesquisa, a gente aplicou um curso básico do processo de doação e transplante, fazendo um pré-teste e um pós-teste para medir o conhecimento desses profissionais na academia, né, e a gente realmente se surpreendeu, foi um número bastante significante, a gente viu que quando a gente aplicava o pré-teste, né, os dados do pré-teste, era realmente alarmante, era preocupante de quantos profissionais não sabem do protocolo de morte cefálica, a gente deu aula tanto para a medicina quanto para enfermagem, então, assim, a gente viu que realmente é um pouco um número pequeno de fisioterapia, né, Daniela, me corrige, mas acho que foi, então, assim, eles não sabem do protocolo, depois que a gente dava o curso, o conhecimento melhorava e as coisas mudavam, mas, assim, quanto é importante você trazer para a universidade, para a vida acadêmica desse profissional, então, assim, a gente briga isso, a gente comenta isso o tempo todo, o nosso projeto, o nosso sonho é trazer para a grade curricular, né, o tema de morte cefálica, não só na parte do paciente crítico, falando de neuro, e você fala um pouco de morte cefálica, não, mas ter uma matéria, né, de morte cefálica, onde a gente discuta isso, acho que isso é importante, a gente tem a presença aí de algumas pessoas importantes aí nessa questão acadêmica, doutor, a professora Ayla da UERJ, que é a nossa parceira aí, que a gente também dá aula na UERJ, então, ela sempre, a gente está sempre em parceria com eles lá, visto nessa questão acadêmica, né, porque, enfim, acho que esse é o foco, assim, acho que a educação e a informação para o profissional é o importante, né? Acho que aqui não... Tem uma pergunta da Tainá, Marcio. eu estou olhando aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês, incrível, gostaria de saber quanto à formação dos profissionais, o que vocês acham sobre uma prós-graduação voltada para a atuação na captação, transplante e pós-transplante existente e se existe isso em outro país. Enfim, existe, né, em outro país existe essa formação. No Brasil, existia até um tempo atrás a pós-graduação do Asten, né, fazia com com o PROAD-SUS, um convênio com o SUS. Eu não tenho conhecimento, não sei se o Joel tem conhecimento, se existe ainda em algum outro estado após a doação de transplante, do processo de doação de transplante, mas até onde eu sei, não. Mas existem os planos aí para a gente conseguir uma pós aí. Enfim, deixar isso aí em segredo, mas existem planos e sim a qualquer momento pode aparecer. Sabe, Joel, se tem algum país que tem alguma pós, se tem algum estado que tem alguma pós hoje em dia no Brasil? Nós tivemos aqui no Hospital San Isabel, que é um hospital que tem três, 1.500 transplantes de fígado feito, mais três e tanto de rim e tal. Houve uma iniciativa vinculada a uma universidade e uma edição e acabou. depois houve uma outra uma outra iniciativa que teve uma edição e ficou aberto, mas nesse período de pandemia não mobilizou ninguém, não se quis fazer o curso à distância também. E tinha o curso do Einstein. Eu só acho, Márcio, e eu gosto muito de olhar para as coisas e ver assim, pô, a pergunta dela foi aonde, né? A Espanha, o governo federal repassa dinheiro para três universidades públicas, Barcelona, Granada e Alicante. E cada uma delas faz uma vez por ano um curso de coordenação que dura uma semana. Então, a Espanha, que é o melhor modelo do mundo de coordenação, forma os coordenadores com uma semana de treinamento. eu acho que o Brasil tem uma legislação de curso de especialização, a pessoa está entrando em não sei quantas horas, centenas de horas para no final decidir se ela vai atuar na área ou não. Eu acho muito mais lógico que você tenha as atividades mais curtas e que você dissemina conhecimento e depois, se a pessoa não quer, não vai. eu não vejo nenhum desperdício em você dar três dias de curso para uma pessoa e depois ela vai ser só um elemento do cenário, ela não vai ser o principal. Agora, quando você dá mil horas de treinamento, a pessoa tem que ser gerente, diretor, ela tem que estar lá em cima, porque senão complicou na questão do investimento, pessoal e também institucional. Então, eu fui uma das pessoas que no final da experiência do Einstein, eu também recomendei que as coisas não fossem adiante, porque tinha muita gente que passava um ano fazendo a especialização e no final nunca trabalhou naquilo. Então, quando se foi olhar a utilidade real do curso, comparando quem ingressou e quem saiu e ficou na área, tinha profissional de posto de saúde fazendo o curso de especialização em transplante e voltava para o posto. Quer dizer, se de lá fosse para o hospital, eu via sentido nisso. Não propagava o processo, né? Nesse ponto, se me permitem, rapidamente, o único orçamento que nós temos na Secretaria de Saúde de Sena Catarina para o SC Transplantes, orçamento, é o de treinamento. A gente faz muito e faz uma solução caseira que funciona muito bem, misturando com algumas pessoas de fora. agora isso tem que ser oferecido continuamente. Sabe por quê? Porque aqui que as coisas vão bem, o turnover agora está por volta de 30% ao ano. Ou seja, a cada ano, 30% das pessoas do sistema abandonam o sistema e, de novo, vão trabalhar em outra questão, não há problema, podem ajudar e tal e tal. mas se você trabalha com um turnover de 30% e oferece um curso de mil horas, olha a quantidade de horas que você está desperdiçando. Se vocês me permitem, desculpa, o Dr. Marcos quer falar? Não, não, em frente. Aqui no Rio de Janeiro eu tenho observado que tem aumentado bastante centros de transplantes. Então, assim, nós não temos cursos voltados para o transplante em si. Então, como atender o paciente transplantado hepático? Como atender o paciente transplantado renal? E agora, pâncreas? Coração? Então, assim, o que eu tenho visto é isso. Muitos centros fazendo e poucos profissionais sem saber como tratar e como cuidar. Então, eu acho, assim, na minha humilde opinião, eu achava que a gente tinha que fazer algo direcionado não só para o processo, mas algo voltado também para os treinamentos do transplante em si, de como atuar, como atuar no centro cirúrgico, né? Tipo, bastante pessoas que vão para o centro cirúrgico e que estão no centro cirúrgico e nunca viam uma captação e quando tem uma captação não sabe como agir, como fazer e estão ali circulando e como ajudar. Do mesmo jeito no pós-transplante, como atuar? Como enfermeiro daquela unidade do CTI pós-transplante na unidade de internação do pós-transplante vai atender aquele indivíduo. Então, assim, acaba que os hospitais têm que fazer maneiras de treinar da maneira que for acontecendo os problemas. Então, se a gente tivesse algo voltado para pós-transplante, acho que também seria bem interessante ir na nossa área. se me permite, eu tenho a impressão, eu sempre fico entusiasmado com essas apresentações do Joel, esse ano acho que eu já assisti, essa é a terceira ou quarta, Joel, na Academia Nacional de Medicina, etc. Mas, eu acho que o que fica claro da experiência do Joel é que ele, com muita propriedade, ele diz, eu não inventei nada, eu copiei da Espanha. É que existe uma formatação anual de treinamentos, se eu não me engano, o Joel falou que anualmente, quantos treinamentos vocês fazem em toda Santa Catarina de captação de órgãos, de detecção de morte cerebral, etc. Eu fiquei impressionado com isso. porque eu tenho a impressão que isso aqui falta ao Rio de Janeiro. Falta ao Rio de Janeiro, gente, eu não estou criticando, eu estou dizendo que a gente precisa ter na cabeça que treinamento é treinamento continuado. Eu digo sempre isso, eu estou lá no Centro de Ensino e Treinamento do Hospital São Lucas, pelos mais variados motivos. Você tem o turnover das pessoas, você tem mudanças de atividade, novos interesses, etc. e tal, mas alguém citou 30%, foi o Joel que citou 30% de turnover. O nosso turnover não é muito diferente, isso já era previsto que o turnover iria atingir níveis assustadores. Então, o que a gente precisa ter são duas coisas diferentes. é um treinamento formatado para captação, detecção de morte cerebral. Quantas pessoas vocês treinam por ano, Joel, que você chegou a comentar? Esse número eu não posso te dar assim, exato, mas são mais ou menos os dois cursos estaduais tem 200 pessoas cada um, são 400. E os cursos intermediários, os regionais e os que entram de morte cefálica, eu colocaria assim, bom, por volta de mil pessoas por ano mínimo, mil pessoas passam por aquilo. E boa parte delas estão passando pela segunda ou terceira vez no mesmo treinamento. Porque já fizeram há tempo, porque querem reciclar, não fica fechado. Existe sempre um compromisso que os grupos tragam pessoas novas, porque a Espanha tem isso, quer dizer, você treina as pessoas que estão em campo e você treina um contingente que pode substituí-las. Porque você precisa ter gente treinada, então eles têm essa preocupação. Porque lá também tem turn over. Também tem, mas muito menos. É, menos, mas de qualquer forma. O sistema espanhol é praticamente público, então quem galga uma posição de coordenador de transplantes ou de transplantador não solta tão fácil. As pessoas se aposentam fazendo isso. e que não é muito comum por aqui e é raro ver as pessoas. Eu estou há 17 anos, eu sou o coordenador mais velho do Brasil. Não tem nenhum coordenador mais velho que eu. Quer dizer, 17 anos. Na Espanha tem coordenadores com 35, com 40, com 45 anos de atividade de coordenança. Eu só queria, assim, você exaltou a história da educação. A educação é fundamental. O formato, cada um, acha o seu, mas o transplante é uma atividade que ensina muito para poucos. Não existe ensinar pouco para muitos. Você tem que pegar algumas pessoas e elas vão dominar. E isso é fundamental para entender uma confusão enorme que tem no Brasil, que, assim, as pessoas querem educar a população para doar. Não existe isso em nenhum lugar do planeta. A população não pode ser educada para doar, assim como ela não é educada para deixar de fumar e ela não é educada para deixar de beber e não é educada para evitar riscos de doenças sexualmente transmissíveis. Não tem resultado positivo nisso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que treinar muito bem os profissionais de enfermagem. De novo, cada país arruma o seu. Na Espanha, tem dois profissionais de enfermagem, dois profissionais de saúde que são coordenadores. O médico e o enfermeiro. Não tem mais nada. no processo não entra psicólogo, não entra assistente social, não entra nada. A gente faz um pouco de confusão nisso. Em Santa Catarina foi muito antipático porque eu peguei o sistema com um monte de gente e no final a gente foi fazendo os ajustes e ficamos médicos e enfermeiros. Agora, por exemplo, vou dar só um exemplo de diferença de perspectiva, não quer dizer que a gente está certo. Em Santa Catarina tem um hospital com comissão hospitalar de transplantes exclusiva. Todos os demais, igual na Espanha, eles são tempo parcial. E essa comissão hospitalar exclusiva, ele é porque os coordenadores fazem a doação e o transplante. Ou seja, eles cuidam dos dois lados do processo. Agora, quem procura doador, grandes hospitais de Santa Catarina chegam a ter 40 mortes cefálicas por ano. Tu não vai justificar dois, três, quatro profissionais de enfermagem para lidar com 40 famílias por ano. Não tem justificativa. Econômica. Pode ter de habilidade. Mas a gente tem que escolher os modelos e adequar. É bem isso. É isso que, Nibel, a gente copiou. Não, mentira. A gente adaptou. E eu tenho o maior orgulho de ter adaptado e ser quase tão bom quanto eles num contexto de saúde que é muito diferente do deles. Eu ia falar sobre isso quando a Daniele colocou sobre esse dot exclusivo e tal. Eu acho que isso é praticamente impossível e eu não sei a real necessidade se efetivamente as pessoas nos centros de terapia intensiva e nas situações de pronto-socorro. Eu acho sempre muito mais difícil em pronto-socorro. Sabe, Joel? Pronto-socorro, claro que é um foco espetacular, mas, meu Deus, você manter uma pessoa em morte cerebral num pronto-socorro ou mesmo ter essa preocupação, porque o movimento do pronto-socorro, você vai num pronto-socorro na Espanha, nos Estados Unidos, é uma mão com açúcar, são enormes, superdimensionados, muita gente trabalhando, então, até dá. Nos pronto-socorros e hospitais públicos que eu conheço e hoje em dia mesmo de privados, caramba, colocar na cabeça daquele emergencista que está naquela confusão que é um pronto-socorro, mesmo que utilize método Lean, faz isso, faz aquilo, é um lugar muito diferente. Agora, claro que tem que treinar, mas eu tenho a impressão que o foco tem que ser treinamento continuado, treinamento é coisa que tem que ser sempre, porque se você não faz e eventualmente você é treinado, e aconteceu que no seu hospital não houve ali um grande número de mortes cerebrais, você em seis meses esqueceu, você só reteve 5% daquilo que lhe foi ensinado. Então, é treinamento continuado, continuado. junta isso com o Ternouvel. Junta isso com o Ternouvel, ainda por cima. É o pior do cenário. Eu tenho a impressão que a visão tem que ser treinamentos, treinamentos e treinamentos continuados, repetitivos, e tem que existir pessoas que formatem toda essa política de treinamento, claro, aí, com o auxílio em cada hospital das sidotes, que são pessoas, a sidote lá do meu hospital, do nosso hospital, por exemplo, é de gente que, como é que a gente vai ter uma sidote exclusiva lá? É de pessoal da terapia intensiva, não é isso, Márcio? Isso, na verdade, o único membro exclusivo da sidote sou eu, porque como coordenador de transplante. você é o único. Você faz os dois lados também, não é? Isso, eu cuido uma coordenação geral, tanto da sidote quanto do processo do transplante propriamente dito, do implante dos órgãos. Aí cabe, aí cabe. É, exatamente. Esse é exatamente o que acontece na Espanha. Sim. Eles fazem os dois lados. Sim, exatamente. Gente, só queria dividir um negocinho com vocês. Vocês sabem onde é que a gente aprendeu que a educação era fundamental? há 15 anos atrás, quando a gente começou a sistematizar os cursos, nós começamos a ter surto de doação. Fazia o curso, dava um surto de doação. Fazia outro, outro surto. Bom, aí a gente começou a cruzar o treinamento com os resultados e viu que era fundamental. E aí a gente picou o treinamento e colocou ele praticamente contínuo. E aí, nesse aspecto, eu queria contar para vocês que a pandemia derrubou a nossa doação por contraindicação, mas derrubou por causa da falta de treinamento. Nós paramos de fazer. Começamos a fazer um evento ou outro à distância, como esse, mas esses eventos não são suficientes. Tem que ter... Agora a gente retomou o presencial e, de novo, tivemos um mês de 25 doadores, que é um mês excelente. É 45 PMP. É muito bom, mas você tem que ter treinamento. Tem que ser treinamento, treinamento continuado, porque a gente ficava muito dependente de uma novela da Globo em que você tinha uma história de um transplante. Então, você percebia claramente um pico de captação, de doação, etc. Então, a gente não pode ficar dependente disso. E como não pode ficar dependente de um ou outro treinamento quando acontece o pico. treinamento continuado, doação continuada, números continuados de doação. Essa colocação, a gente tem que bater. E, Daniele, você tem que lutar. E, claro, que todo o nosso sistema do PET melhorou muito. Nossa! Olha, se eu for contar a vocês, a primeira captação de óleo que eu fiz no São Lucas, que, por um acaso, era um amigo do meu filho de 16 anos, se eu for contar a vocês o que aconteceu e o desespero que eu passei para conseguir que fosse feita a doação, foi uma coisa de louco. Então, melhorou muito. Mas eu tenho certeza que, de alguma forma, nós conseguimos implantar um sistema de treinamento continuado, esses números e, efetivamente, o Joel comprova isso, inclusive, com o trabalho que ele fez lá na Copiade, tudo isso. Eu fui reencontrá-lo lá numa aula, não sei se você se lembra disso. Estava lá você na aula e eu fui assistir a aula por convite da Cláudia, não foi do Kleber, foi convite da Cláudia. Então, isto é absolutamente fundamental, eu acho que a pérola que a gente tem que levar dessa nossa reunião é isso. Todos nós, primeiro, pessoas que trabalhamos em CTI, temos um compromisso com a sociedade, os líderes, os gestores, em liderar e ensinar para os nossos plantonistas, nós especializantes, residentes, etc., que eles precisam ter um compromisso com a sociedade de captar doadores. Segundo, eu acho que a gente tem que levar que é preciso fazer um treinamento, um sistema, uma gestão formal, de treinamento formal continuado todo ano sem parar. esse exemplo que o Joel deu da COVID é absolutamente fundamental. Eu tinha citado aqui que achava que era porque os hospitais atopetados de doentes de COVID, todo o movimento não-COVID diminuiu muito, isso evidentemente por causa do COVID, mas também por causa do treinamento, até porque as pessoas que fossem ser treinadas das unidades de terapia intensiva nem tinham tempo para ser treinadas sobre morte cerebral porque estavam completamente envolvidas em toda aquela reestrutura que todo mundo precisou fazer para atender ao número imenso de doentes de COVID. Mas eu tenho a impressão que então eu levaria como pérola, treinamento, fazer treinamento organizado, repetido, etc. Estou até sendo chato falando nisso, mas isso é o absolutamente fundamental. Claro que lá no curso de graduação, ter uma formação e tal, deveria ter, como falta tanta coisa na formação, na graduação, mas eu acho que esse treinamento pós-graduação é fundamental. Pós-graduação, treinamento lá na fonte, nos hospitais, etc. Então, a outra coisa é a comunicação, sabe, Joel? Eu ainda vejo, nós acabamos de fazer lá no hospital um curso de comunicação de notícias difíceis, que era sobre esse curso que eu te falava que você tinha e tal. da mesma forma que você tem o treinamento da captação, da doação, da morte encefálica, tem que ter em conjunto um treinamento, mesmo que seja ligeiro, da comunicação. Eu não sei se no curso lá em Santa Catarina, em Santa Catarina, faz parte, junto, a comunicação, o treinamento de comunicação. É um dia separado, chama curso de comunicação de notícias e situações críticas. E esse, por exemplo, nós temos 800 pessoas treinadas. A gente tem 180 coordenadores, mas tem quatro vezes mais o número de pessoas treinadas. E de todos é o principal na questão de gestão de recursos humanos. Porque tem gente que faz coordenação há anos e que quando vai simular uma conversa com a família, não tem absolutamente nenhuma sensibilidade para lidar com a família. Essas pessoas são convidadas a fazer outra atividade. Às vezes, ficam na equipe, mas vão fazer centro cirúrgico, não entram no contato com a família. Esse curso é fantástico. Isso aí é absolutamente fundamental. Eu vejo treinamentos muito sobre morte cerebral, as coisas técnicas, critérios e tal, e não vejo aquele um dia da comunicação. Então, eu acho que essa é uma... 2010, feito com instrutores espanhóis. Os primeiros anos a gente teve tutoria deles para aprender e hoje nós temos sete instrutores. A gente faz fora daqui também, tem feito isso. Isso é tranquilo. Mas é fundamental. É fundamental. Esse é o mais importante deles, porque sem esse prevalece aquela visão de que as famílias é que não sabem entender as coisas direito. A pessoa não sabe se comunicar e ela terceiriza a culpa para a família. E no fim diz a família não era boa o suficiente para me entender. Quer dizer, dá para entender porque é chamado... Na Espanha, eles não chamam recusa familiar? Eles acham isso ofensivo com as famílias. Eles chamam não autorização familiar. É um modo distinto de dizer o que aconteceu. E a não autorização tem como principal causa a inabilidade do profissional de saúde. Muitas pessoas muito bem intencionadas, mas que vão afoitas na entrevista. Não tem interesse em atender a família, tem interesse em obter a doação. E aí a família recua, porque faz a leitura de que foi tudo errado. Esse curso é fantástico. Aqui no Rio, o programa está passando por um momento de reformulação. E o setor de educação é um dos setores que está tendo o maior impacto. Então, até foi uma pergunta que teve aqui no chat, onde tem esses cursos e tal. Então, no site do programa, se eu não me engano, é transplante.org.rj.br, tem lá toda a grade de curso, como o próprio Joel falou, que pela pandemia fica meio... A gente perde essa questão do presencial e tal, mas tem lá. As coisas estão se reformulando. Até esse mesmo curso de comunicação de má notícia está tendo lá. Hoje, a gente teve um curso de política de transplante, política estadual, política nacional, que até fiz esse curso para lembrar algumas coisas. A gente tem que ficar se renovando. Então, assim, as coisas no Rio estão... Não posso falar que estão começando a acontecer, mas, de repente, elas estão se reestruturando. Que bom. Muito que bem. Eu só queria, doutor Marcos, destacar a presença de um paciente nosso. Uma paciente que transplantou com a gente ano passado, está assistindo a Alessandra, uma jovem, enfim, um transplante bem-sucedido nosso, um grande orgulho para o São Lucas. Que bom que entrou para prestigiar a gente. Resultado do nosso trabalho, disso tudo que a gente está falando aqui. Alessandra, exatamente. Minha eterna gratidão ao meu doador, Alessandra Freitas. Deve ser minha prima, eu sou Marcos Freitas Esquenível. É a origem portuguesa lá da Ilha da Madeira. É isso aí. Mas, é assim, eu sempre me entusiasmo muito por isso e é preciso botar a mão na massa, ter pessoas entusiasmadíssimas, como é a Daniele. Daniele, você conseguiu explicar a sua mãe e toda a família agora é doadora, certamente. Não só a minha mãe, agora eu explico não só a minha mãe, até as vizinhas quando vêm me perguntar também, não, conversa com a minha filha que ela vai te explicar sobre doação. Isso, isso é muito importante. Então, ter pessoas apaixonadas, agora, não adianta só paixão se a gente não é efetiva e a efetivação só pode acontecer com gestão, gestão adequada, gestão de treinamento, isso é fundamental. Enquanto os médicos, as enfermeiras, eu tenho a impressão, sabe, Joel, que os fisioterapeutas de hoje em dia, eles participam muito do processo de tratamento do doente, eles estão muito ligados à ventilação mecânica. Você vê que eu procuro os doentes que estão em ventilação mecânica. então os fisioterapeutas hoje têm uma formação muito boa, muito adequada, adiantada, então eu tenho... São eles que avisam que o paciente foi aspirado e não tossiu. Estranho, está fechando, está fechando a coisa. É, esse, o fisioterapeuta eu incluiria também dentro desse, dessa, dessa situação. Bom, mas foram esses os meus comentários, Márcio, mais algum comentário, se não é despedida da Daniela e do Joel. Não, não, nenhum comentário a mais, não. Só agradecimento aí pela sessão que foi realmente espetacular. Muito boa mesmo. Daniela, algum comentário? Apenas só dar uma beliscada no Joel aí que a gente acabou esse primeiro semestre aí aumentando, diminuindo as negativas e acabou vencendo ele aí nesse combate? Isso, doutor Marcos, é uma briga que todo o congresso da BTO existe. Não com a gente, né? Não, não, é uma questão nacional, uma questão nacional. Existe essa briga aí e vivi muito em, o Joel e a doutora Arlene que hoje é da da central lá em Brasília, mas era do Paraná. Essa essa briga, essa briga saudável entre os estados e entre os próprios hospitais. Aqui no Rio a gente tem o Gilberto Malvá que hoje está aí também no chat que é o coordenador da reunião. O Padrão Pereira Nunes que é o líder aí de doação do estado junto com o Alberto Torres. Então, eles também ficam brigando. Então, existe sim uma disputa entre a gente e uma disputa saudável que só traz bons frutos, mas isso é bem legal. E a gente conseguir manter vai ser ótimo. Conseguirão, conseguirão, desde que a coisa tiver uma gestão adequada e tiver sempre sabendo, foco, aonde quer chegar, rodando ferramenta de PDCA, planejando, fazendo, medindo e alterando de acordo com os resultados. Eu tenho certeza que a gente, nós todos conseguiremos. é importante que o Brasil inteiro consiga. Joel. Não, era isso. Acho que depois dessas tuas últimas palavras, eu só quero dizer, a gente segue, eu comemoro cada doação que existe no estado de Santa Catarina, mas sempre torço e sempre torci. Não é segredo para ninguém quando o Paraná começou a melhorar, pois muita ajuda dos programas de educação e várias outras foram emprestadas. A Arlene já reconheceu isso de público várias vezes e eu não tenho nenhum problema que eles tenham resultados ainda melhores. Claro, guardo sempre na reserva técnica que nos últimos 17 anos Santa Catarina foi por 12 o melhor do país. Isso é um detalhe que não importa muito. Mas acho que é isso, acho que não existe segredo. a questão, o que o Paraná fez, a Arlene pode falar melhor, mas ele também adaptou o modelo e cada um tem que adaptar seu modelo e não existe receita única. Os espanhóis nos ensinavam e diziam muito cuidado, não copia, traduz o modelo e é isso, a gente tem que traduzir. Talvez caiba fisioterapeuta, tranquilo, nós simplesmente fomos rígidos como eles são pela questão financeira. Se você bota menos pessoas, você pode concentrar mais atividade para elas. Se você dilui entre muitas pessoas, a atividade cai. Então, o coordenador vai ver meio doador a cada ano, dependendo do número de... Então, essas coisas são importantes. Eu acho que a gente trabalha com escassez e excesso de recursos no sistema. A gente tem que saber dosar isso muito bem e basta olhar para os modelos que são bons e aqui não falo de Santa Catarina, vamos olhar para os internacionais. Tá bom? Um grande abraço para vocês, um prazer. Um abraço, pessoal, boa noite, muito obrigado a todos, Joel, um beijo, tchau, outro beijo, Daniele, muito obrigado. Muito obrigado, Um abraço. tchau, gente. Tchau, valeu, valeu.